Música Os corredores e uma das salas de audiências da Central de Conciliação do TRT Minas ficaram cheios de trabalhadores. Todos na expectativa de resolver as pendências junto à antiga empresa. Espero que dá tudo certo, né? Todo mundo sair daqui feliz. Nossas expectativas vão ser alcançadas, né? Tanto da nossa parte quanto da parte da empresa, né? 23 empregados foram demitidos de uma empresa do ramo de transporte que optou por dispensa coletiva. A audiência de conciliação foi a forma encontrada para garantir os direitos dos trabalhadores. Em apenas uma hora, as partes chegaram a um acordo. Tudo foi acompanhado de perto por dois representantes dos trabalhadores. Resolveu-se muito rápido. A conciliação é boa por isso. As duas partes, no entendimento, fazem-se as coisas acontecerem com bastante brevidade. Em grupos, os reclamantes foram informados sobre as condições da rescisão dos contratos de trabalho. Foi gratificante por resolver o problema de 23 reclamantes ao mesmo tempo. Eles já tinham vindo aqui, conversado com a doutora, decidido o acordo. Os reclamantes já sabiam o valor que eles iriam receber e que o acordo já estava pronto. Então era mais o trabalho de fazer, formalizar o acordo e fazer a ata. Responsável pela audiência, a juíza Andréia de Moraes avaliou a experiência de forma positiva. A gente pôde esclarecer as dúvidas de todos eles. Eles fizemos um grupo aqui para esclarecer, para cada um deles as dúvidas que tivesse, remanescido. E saíram satisfeitos com a possibilidade de receber algum crédito de uma empresa que está fechando. Aqui, se não conseguirem receber integralmente, pelo menos proporcionalmente, vão conseguir receber o que tem para receber. E vão conseguir sacar o fundo de garantia, tentar dar entrada no seguro-desemprego. A baixa na carteira já vai ser feita de imediato. Então tudo isso é com certeza positivo. A celeridade com que os 23 processos foram solucionados impressionou os advogados envolvidos. Essa iniciativa é uma iniciativa muito bem colocada pelo tribunal. E ela traz uma forma de conciliação mais rápida, mais clara e mais sincera entre as partes. É louvável a iniciativa. São 23 pessoas de origem humilde que de repente se viram desempregados. E eu quero enfatizar a boa vontade de todos aqui. Para que você tenha uma noção, nós conseguimos marcar essa audiência. Foi ontem e nós já marcamos para hoje. Reunindo todas as pessoas aqui. Eu acho que iniciativas dessa natureza vai diminuir muito o fluxo de processos pendentes na justiça de trabalho. Reunindo todas as pessoas.